Sou produtor aqui em Pitanga e sou produtor desde que me conheço por gente, sou engenheiro agrônomo também. Formei e tal, trabalhei um pouco fora, fico sem estágio, peguei uma experiência e agora estamos aperfeiçoando o que eu aprendi aqui dentro da propriedade. Se deixar ele vai até os 100 anos, acho. Esse ramo faz 40 anos, então tem muita bagagem também. Aí vai trocando ideias e vai aperfeiçoando o que eu aprendi também. Então logo quando formei ele era meio restrito a impor novas ferramentas, daí com o passar do tempo nós conseguimos aumentar bastante coisa. Você tendo a cultivar certo, adaptado a tua região, numa população ideal e dentro da época ideal de plantio, você pode ter 30, 40% a mais de ganho só aí. E eu quando comecei, quando plantei ela, eu gostei da arquitetura de planta, por não ser uma planta muito robusta, muito grande. Sempre gostei de plantas com tamanho menor e o ciclo dela é uma variedade de ciclo mais rápido, você escapa mais rápido das doenças. Com uma planta assim, com uma arquitetura menor, você consegue ter maior aeração, melhor controle de pragas, melhor controle de doenças. Eu acho que é uma grande ferramenta, principalmente pra quem busca ciclo mais rápido. Porque eu acho que dentro dos ciclos mais precoces, eu acho que hoje é a melhor variedade que tem. Tendo de ciclo 5.0 até 5.5 de grupo de maturação, eu acho que hoje ela é uma das mais estável, das que tem mais caixa produtiva. Eu acho que ela está nos tops. No excelente tempo, procuro ir atrás de informação, de novas ferramentas. Quem não acompanhar o desenvolvimento, a tecnologia vai ficar pra trás. Vai ficar não, já está ficando. So, vamos lá. Obrigado.